Música Companheiras e companheiros, vamos dar início ao ato de lançamento do documento por um Brasil justo e democrático. Vamos compor a mesa, o professor Carlos Lessa. Professora Laura Carvalho. Escolha, escolha, escolha. Senador Roberto Requião. Professor Márcio Pochman. O senador Lidberg parece que não quer vir para a mesa. Representando a Frente Brasil Popular, doutor Roberto Amaral. O deputado estadual do PSOL, Paulo Ramos. O deputado federal, Vadir Danuz. Aplausos. 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 A militante do MST, Marina Silva. Santos. Ela que me deu errado, viu? Deputado. Aplausos. 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 Deputada Jandira Feghali. Aplausos. 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 Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aí, senta aqui querido Faltou uma cadeira, bota lá Senta lá Já tira, ó Mas não tem lugar Senta aqui Não tem não Não tem problema É um pouco estranho o apresentador ficar atrás da mesa, mas fazer o que, né? Eu acho que o presidente do Conselho de Jornal, muita gente na cadeira Ah, é Tem cadeira sobrada? O Luterbar, que é o presidente do Conselho Regional de Economia Eu queria que vocês compreendessem Nós gostaríamos de poder chamar a todas as personalidades que estão aqui presentes E que, evidentemente, merecem estar aqui neste palco conosco Mas não vai caber nem, não tem nem cadeira para poder acomodá-los Mas existem aí, estão aqui presentes E nós vamos nominar aqui durante a realização dos trabalhos Várias personalidades que nos ouvem com a sua presença Eu, antes de mais nada, antes de iniciar Eu queria agradecer profundamente o esforço Que a Comissão Executiva Estadual do Fórum 21 Rio de Janeiro Teve em organizar esse evento Que está maravilhoso e que será um sucesso com certeza Então, a esses companheiros, eu queria uma salva de palmas em agradecimento a eles Também agradecer ao pessoal da Fundação Perseu Abramo Que veio de São Paulo E que está transmitindo ao vivo E vai levar para todo o país E para fora do país A nossa atividade aqui No Teatro Cândido Mendes Nós vamos dividir Nós vamos dividir este ato em dois momentos O momento de apresentação do documento, propriamente dito Que ficará Sob a responsabilidade do professor Macho Poshman Da Fundação Perseu Abramo Uma das entidades promotoras do documento E da professora Laura Carvalho Que é a economista aqui do Rio de Janeiro Dentre outros que participou Que participou da construção deste documento Ela mora aqui, virou carioca Não mora Mora em São Paulo Bom, vamos lá Eu queria ainda destacar A participação das entidades Que contribuíram para que este documento se tornasse realidade Brasil Debate O Centro Celso Furtado O Fórum 21 A Fundação Perseu Abramo O Diplo Brasil A Plataforma Política e Social E a Rede Desenvolvimentista Professor Macho Poshman Cadê o Macho? Fala em pé Olá a todos Nosso abraço fraterno, solidário A cada uma que não mediu esforços Para fazer parte de mais essa jornada De apresentação e discussão De um trabalho coletivo Que se iniciou em fevereiro deste ano E envolveu quase duas centenas de colaboradores De diversas partes do Brasil Também aqui do Rio de Janeiro Que sediou duas reuniões preparatórias Quero cumprimentar e agradecer também Os que estão nos acompanhando pela internet E que validam e ampliam a credibilidade desse esforço Em construção Para uma profunda reorientação Da atual política econômica brasileira Esse documento Que quando saí daqui Era para pegar o documento Resgatar e poder mostrá-lo Que está lá na entrada É um documento composto por dois volumes Você tem... Não, mas tudo bem Para mostrar Era para mostrar que ele existe Porque ultimamente tudo é pela internet Mas aqui está materializado É um documento que, na verdade Ele toma como referência Um outro trabalho Talvez um dos melhores trabalhos que nós temos Que foi feito no início dos anos 80 Produzido aí No momento de reconstrução da redemocracia no Brasil Na formação do sistema partidário brasileiro Um documento produzido pelo PMDB Pela intelectualidade que nós tínhamos naquele momento Que era herdeira do antigo MDB Um documento chamado Esperança e Mudança Temos aqui Sorlessa Que junto com outros grandes brasileiros Da nossa intelectualidade Ajudaram a fazer um documento precioso Um documento contemporâneo Que vale a pena ser lido Um documento que tinha uma crítica profunda À política econômica do último governo militar Uma política econômica recessiva Uma política econômica que certamente Gerou traços que marcam A realidade e a posição do Brasil No mundo decorrente da opção que o Brasil fez Ali na crise da dívida externa E esse documento de forma corajosa Se colocou contra a recessão Contra o sofrimento do povo brasileiro Em especial os trabalhadores Pois ali no início dos anos 80 Nós geramos a primeira recessão Depois de 1929 no Brasil E esse documento avançava ainda mais Não apenas uma análise da situação conjuntural Que o Brasil viveu Mas ele apresentou um conjunto de reformas necessárias Para que o Brasil pudesse romper Com o ciclo do autoritarismo E certamente construir uma fase de democracia Que significasse romper com o fardo do passado E esse documento trata e resgata Em grande medida As propostas de reformas Que foram estabelecidas no início dos anos 60 Que foram uma marca infelizmente Da derrota imposta pela ditadura militar Infelizmente esse documento Que tem uma marca muito importante Com a construção de 1988 Mas que na grande realidade As reformas ali propostas Infelizmente seguem até hoje Sem ser realizadas É inspirado nesse documento Na envergadura que ele se apresentou No início dos anos 80 É que se estabeleceu a vontade De atualizar esse documento Não apenas reconhecer Através de uma crítica Ao equívoco diagnóstico Que está em curso Na condução da atual política econômica Que esse documento Pelo menos na primeira parte Ele se debruça sobre os problemas Atuais do Brasil de hoje A ditadura do curto prazo Que infelizmente nos submete A uma administração Do dia a dia Como se o Brasil fosse Infelizmente Um mercado financeiro Um mercado especulativo O Brasil abandonou A perspectiva do planejamento A perspectiva do médio e longo prazo E portanto faz uma administração Do curto prazo permeado Com uma perspectiva muito ruim Para o Brasil Nós estamos vivendo Esses últimos 35 anos De 1981 a 2015 Estimando que neste ano Deveríamos ter uma recessão Entre 3 a 4% do PIB Pois esse período de 1981 a 2015 É marcado com um crescimento pífio De apenas 2% em média anual do país 2% E se nós retirarmos ali O crescimento demográfico Teremos basicamente Um crescimento da renda per capita Não superior a 0,5, 0,6% do PIB O que é ridículo para um país Em construção Um país que falta absolutamente tudo Se compararmos o capitalismo brasileiro De 1945 a 1980 Nós temos um país que crescia 6,7% em média ao ano Cuja renda per capita Crescia quase 3% ao ano Portanto o documento faz uma crítica profunda Interpretando o momento que estamos vivendo Mas nem era Diga-se passagem Uma verdade A preocupação de discutir A atualidade A conjuntura Do dia a dia Porque de certa maneira Essa é uma contribuição Que muitos fazem no Brasil A preocupação fundamental nossa Pelo menos desse conjunto De quase 200 estudiosos Professores, pesquisadores Gestores, intelectuais Se debruçaram Era oferecer diretrizes Para o médio e longo prazo É impossível um país ter rumo Se não considera A questão De um planejamento Para onde é que queremos chegar Com o Brasil que nós temos hoje Um Brasil Em construção Um país Com oportunidades inegáveis No momento do capitalismo mundial Que torna infelizmente Cada vez mais irrelevante a política É absolutamente fundamental E esse documento se debruça sobre isso A necessidade De recuperar a política Com P maiúsculo A política Que é o elemento fundamental Para Subordinar a economia Infelizmente o quadro que vivemos É A força do mercado É a economia Subordinando a política E nos dizendo Que independente de partidos Ideologia Não é possível fazer nada Do que não seja A vontade do mercado E o documento Levanta-se contra isso Oferecendo diretrizes Que eu não vou aqui cansá-los Mas apenas levantar As quatro diretrizes Que se entendem fundamentais Como um bom debate Um documento em construção Um documento imperfeito Inconcluso E um evento como esse É mais uma demonstração Da necessidade De construirmos de forma coletiva Recuperando as bases Da perspectiva de um projeto Para o Brasil E uma diretriz fundamental É evidentemente A própria estabilização Da economia Mas jamais teremos Estabilização da economia Buscando Um caminho Do ajuste Das contas públicas Pela recessão Isso Não há demonstração empírica Possível De obter Finanças saudáveis Pela recessão Então Tem uma proposta De reorientação Do país Para que retome O crescimento econômico Para que retome As possibilidades Do Brasil Se reconectar Com o desenvolvimento A segunda diretriz Ao qual o documento Faz menção Está relacionado A necessidade Da reindustrialização Do Brasil Nós somos um país Que na transição Da ditadura Para a democracia Quando foi feito Aquele documento Esperança e mudança A indústria representava Em torno de um terço De todo o produto nacional Hoje temos uma indústria Que representa Menos Dez por cento Ao redor de nove por cento É o peso Da indústria No Brasil De hoje O que equivale Ao Brasil Dos anos quarenta E a se manter Essa trajetória Ingressaremos Na próxima década Com a indústria Equivalendo A quatro por cento Do PIB É impossível Não há Experiência histórica De países envolvidos Sem indústria Mas não nos basta De ver De forma muito humilde Dizer isso Reconstituir a indústria Até porque É muito difícil Voltar a indústria Da perspectiva Do período De ouro Do capitalismo brasileiro Sem Fazer uma transição Ecológica Uma transição Sustentável Do ponto de vista Do meio ambiente Então Nós Trabalhamos Nessa perspectiva De uma diretriz De reindustrialização Do Brasil Como uma transição Ecológica Com uma política Que se assente Na tributação No orçamento No investimento Olhando justamente Os setores Que possam ser Mais adequados Para um mundo Em que A estabilidade Do meio ambiente É uma questão Chave A terceira diretriz Ao qual o documento Se fundamenta Está relacionado A uma profunda Reforma Do Estado Brasileiro Reforma Que havia sido Estabelecido Já nos anos 60 Depois Documentos Prensa e mudança Nos anos 80 É absolutamente Necessário reconhecer Que o Estado Que nós temos hoje Não é um Estado Contemporâneo Das necessidades Do povo brasileiro É um Estado Pesado Um Estado Patrimonialista É um Estado Que precisa De uma reforma E essa reforma Iniciaria Fundamentalmente Reconhecendo Que nós não podemos Continuar Tendo um Estado Que é muito poderoso Para tributar Os pobres E é uma mãe Para os ricos Não é possível Sustentar Um país Menos desigual Com o sistema Tributário Que nós temos Não apenas A questão Da fundamentação E do financiamento Do Estado Mas também Uma mudança Importante Na forma De atuação Do Estado De políticas Matriciais Articuladas Integradas Essa perspectiva O documento Procura apontar Do ponto de vista De uma reforma Do Estado Contemporâneo Com as necessidades Do povo brasileiro Uma quarta Uma quarta diretriz Está relacionado Numa mudança Substancial Na relação Do Estado Com o mercado Nós temos Infelizmente Uma relação Turva E que de certa forma A própria operação Lava Jato Vem demonstrando isso É claro que Há equívocos Nesta operação Que termina Combinando E identificando Como algo Comum A direção Da empresa E isso Obviamente Está impondo Um problema Seríssimo Do ponto de vista Da infraestrutura Brasileira E do formato Que se constituiu O financiamento Do enfrentamento Do setor De infraestrutura De energia No nosso país Mas a questão Mais importante É relacionar Justamente O orçamento Que nós temos No âmbito municipal O orçamento estadual E o orçamento federal Hoje Evado de vícios De vícios Que relaciona A uma série De máfias Que operam O orçamento De uma forma Profundamente Inadequada E esta forma De funcionamento Relacionada Com o sistema Político partidário Então enfrentar Essa questão Importante Que diz respeito Ao papel Das grandes empresas Relacionadas Ao orçamento público Uma reforma Portanto No que diz respeito A relação Do Estado Com O mercado Torna-se Absolutamente Chave Nesse ponto De vista Do país E por fim A terceira A quinta A quinta Diretriz Ao qual o documento Procura Avançar Está relacionada Ao Entramento E atuação Adequada Em relação A profunda Transição Demográfica Ao qual o país Está passando O Brasil Tem hoje 3 milhões De brasileiros Com 80 anos E mais de idade Daqui a 15 anos Nós teremos 20 milhões De brasileiros Com 80 anos Mais de idade Esse é Um Brasil Diferente Do que nós Hoje E infelizmente Nós não estamos Preparados Para essa mudança Demográfica Estamos acompanhando Mudanças parciais No que diz respeito Por exemplo Ao tema Estudantil Vários Estados Vêm terceirizando Privatizando O ensino público Como é o caso Do Rio Grande do Sul Goiás Espírito Santo Mesmo São Paulo Que transforma A sociedade Pública Em OSCIP Em OSC Porque há uma redução Do número de alunos E ao invés De nós melhorarmos A educação Avançando Por exemplo No ensino Em tempo Ensino Desculpe Em tempo integral O que está acontecendo É uma privatização Do ensino Então Essa alteração Demográfica Nos abre Uma janela De oportunidade De rever As políticas públicas Entendendo Inclusive O aumento Da longevidade Nós somos uma sociedade Segundo o IBGE Que aqueles que chegam A fase sexy da vida Sexagenária Tem uma expectativa adicional De vida de mais 22 anos Ou seja Nós estamos avançando Em uma sociedade Que vai viver em média 82 anos Sem falar nas gerações Que estão nascendo agora Que vão viver talvez 100 anos de idade Essa é uma outra sociedade E portanto Reconhecer Identificar Essas mudanças demográficas São fundamentais Para reorganizar O Estado A sociedade brasileira Especialmente No que diz respeito Ao tema urbano Ao tema da mobilidade O tema da educação O tema da saúde O tema das políticas públicas Que é de fato Aquilo que nos garante Uma qualidade de viver Porque não basta viver mais Sem ter uma qualidade De vida adequada Nesse sentido Eu aqui encerro A minha apresentação Desse documento Dizendo da nossa satisfação De podermos estar aqui Nesse espaço Do Cândido Mendes Acompanhado De personalidades Que representam O que o Brasil Tem de melhor Do ponto de vista Do seu compromisso Com as lutas Do povo brasileiro Mas com a integralidade Das suas ideias E com a sua prática Muito obrigado Obrigado por todos A seguir nós vamos Ter a honra De ouvir a professora Laura Carvalho Da USP Bom gente Primeiro agradecer Uma mesa ilustre Não sei muito bem O que eu estou fazendo aqui Mas tive uma participação No documento De fato E tenho grande apreço Pelo documento Acho que foi a discussão Que levou a construção Do documento Foi tão importante Quanto o próprio Foi importante Para que a gente Chegasse Numa narrativa Também Do momento Do que está acontecendo E enfim Você é breve A mesa é bem grande Então não se preocupem A minha Um pouco Interpretação De como que esse documento E o momento Exige Enfim Uma atenção grande Para essas alternativas Essas propostas Que o Márcio colocou É que na verdade A gente está Num momento Em que os conflitos Distributivos O que a gente Chamava de luta De classes Mas enfim Os conflitos Distributivos Não só sobre a renda Mas sobre o orçamento Público Estão muito acirrados Um momento De baixo Crescimento econômico De recessão É um momento Em que A disputa Pelas fatias Do bolo Que está diminuindo Da renda E do orçamento Ficam muito acirrados E nesse momento A gente percebe Que Tudo aquilo Que foi Conquistado Do ponto de vista Da redistribuição Da renda Está Ameaçado E mais ameaçado Não só Porque O financiamento Das campanhas É um instrumento De luta Por essas fatias Do bolo E é claro Que as estruturas De poder Tem Tido Muito Enfim Muito Muito papel Nisso Como também A minha A minha Sensação É de que A gente também Passou por um momento Anterior Em que a gente Conseguiu Fazer essa Redistribuição Justamente Porque os conflitos Estavam menos acirrados Não é que temos novos conflitos Não é que a sociedade Está mais conservadora Não é que o mercado Tem mais poder É que no momento Em que as coisas Estão indo bem O resto do mundo Está indo bem O preço das commodities Está subindo O preço daquilo Que a gente exporta Basicamente O orçamento público Está crescendo Porque com o crescimento Também vem mais arrecadação Com o preço das commodities Subindo Vem mais arrecadação Para o governo Mas quando as coisas Estão indo bem A gente Consegue fazer Ou conseguiu fazer Uma redistribuição Da renda Em prol dos trabalhadores Sem necessariamente Enfrentar Todos esses conflitos Sem enfrentar Os conflitos Por quê? Por exemplo Não fizemos A reforma tributária Não fizemos Uma reforma No Estado Que atacasse A parcela Dos 1% Mais rico Da população Não fizemos Conseguimos redistribuir Renda Na base Sem atacar As estruturas De poder Tampouco alteramos As instituições O tripé Macroeconômico As instituições As regras fiscais As regras De política monetária As coisas Que também levam A perpetuar Uma situação Em que Esse 1% Mais rico Preserva O poder Mas conseguimos Redistribuir Mesmo assim Por quê? Porque o bolo Crescia E aí A gente entra Num ciclo virtuoso Em que o bolo Cresce Porque redistribuímos E redistribuímos Isso também Faz crescer o bolo Faz crescer o mercado Interno Quando a coisa Para E aí Para por quê? Para porque O resto do mundo Para de demandar Tanto As coisas Que a gente Exporta No caso A China Para porque Houve equívocos Também De política econômica Eu acho Que a gente Não pode Perder De vista Que houve equívocos O problema É que os equívocos Não são aqueles Que a visão Predominante Divulga Diariamente No momento Em que a coisa Para Esses conflitos Que não foram Enfrentados Essa redistribuição Que foi feita Na margem Ela não consegue Ter uma continuidade E aí O que aconteceu Que justamente A gente passou A ver uma reversão Muito rápida Uma reversão Muito rápida Desse processo De redistribuição E uma reversão Que está Nos levando Para uma situação De não Retomada Do crescimento E está Inclusive Dificultando A retomada Do crescimento E do ajuste Das contas públicas E a coisa Vai sendo Tão rápida Que também Você vai vendo Que os conflitos Aqueles conflitos Que estavam Mais carados Passam a estar Evidentes Diariamente E há uma pressão Inclusive Para a reversão De direitos Já não é mais Só a renda É uma reversão De direitos A gente discute Agora Pacto de 88 O que que levou A constituição Os direitos universais Os serviços públicos Então Estamos diante De um conflito Acerrado Ao ponto Que a reversão Já não é Mais só Dos últimos Dez anos Já está Olhando Para conquistas De 20 30 anos Atrás Então Esse documento Ele Ele tem Duas partes Muito importantes Primeiro Que ele se propõe Justamente A ser Um enfrentamento Dos conflitos Distributivos Do lado certo Ele é Um Ele encara Esses conflitos Ele vê Por onde Que a gente vai Por onde Que a gente Quem que vai Ter que De que lado Que está a solução E não é só Uma questão ética De que Nós aqui Nos preocupamos Mais com os Trabalhadores É também A solução Que parece Mais promissora Do ponto de vista Da retomada Desse crescimento De um crescimento Que possa Inclusive Aliviar Novamente Esses conflitos Sobre orçamento No futuro Então Aí Está Uma das partes Importantes A última A segunda Que eu acho Mais relevante É que Nós temos Uma narrativa A ser construída Que eu acho Muito importante Para o futuro Da esquerda Nesse país Porque Agora A narrativa Dominante É que Fracassou Que tudo fracassou Redistribuir renda É insustentável Fazer Políticas De Estado De investimento Público É insustentável Que temos Que voltar A um modelo Anterior Estagnacionista Em que Apenas Alguns setores E pouquíssimos setores Ganham Esses frutos Os pequenos Frutos Do crescimento E esse Esse discurso Que agora É poderosíssimo Que inclusive Conquistou O próprio governo É um discurso Que não só Prejudica A economia Hoje Mas também Prejudica O projeto Porque é um governo Que está sofrendo As consequências Políticas Dessa escolha Que está sofrendo As consequências Econômicas Dessa escolha Mas que ainda Mas o que parece É que as consequências Não são dessa escolha Que são justamente Da parte boa De tudo que foi feito De fato De progressista Nos últimos 10, 12 anos Foi feito Tudo que poderia ser feito Não Foi Todas as Coisas feitas Nos últimos anos Foram corretas Não E a gente tem que ter Essa autocrítica E eu acho que esse documento Faz um pouco Essa autocrítica Quando propõe Novas coisas Quando propõe Um cenário Um conjunto De alternativas Que não fazem parte Daquilo que foi feito Justamente Que fazem parte Em grande medida Daquilo que não fizemos Certo? Então Eu acho que Esse resgate É importantíssimo Para que a gente Tenha alguma esperança De voltar A ter um projeto A ter um projeto Compactuação Acho que essa mesa Reflete um pouco Isso A gente precisa Que esse projeto Mesmo que ele não seja Implementado Dessa forma Agora Se ele tem viabilidade Se não tem viabilidade Isso não é tão relevante Quanto a construção De uma proposta Que reúna Um conjunto grande De pessoas E que vá Pelo menos ajudar A que essa narrativa Se espalhe E que a gente consiga Pressionar Para o lado certo Então Enfim Com isso Eu encerro E passo Para o próximo Companheiros e companheiros No ano de 1978 Alguns brasileiros Como a professora Maria Conceição Tavares Professor Carlos Lessa Professor Luiz Gonzaga Beluso Freitas Nobre E outros mais Construíram o documento Esperança e Mudança Que era um outro MDB Que era um outro MDB Recentemente O senador Roberto Requião Construiu um texto Que o senhor Denominou De Verdadeira Ponte para o futuro Em contraposição A um documento Oficial Da Fundação Ulisses Guimarães Do partido Que vocês devem ter Ter lido Principalmente Na imprensa alternativa Porque a imprensa A imprensa monopolista Não divulga Essas coisas Pois bem Nós temos a honra E o prazer De ter conosco Um dos homens Que Nos possibilitaram Chegar até aqui E que construiu Aquele documento E que agora Vai nos falar A respeito Desta nova Tentativa De construir Um projeto De desenvolvimento Que é Esse documento Por um Brasil Justo e democrático Professor Carlos Lessa Bem, boa Boa tarde Eu acho que Há uma pergunta Que paira No ar E pode ser Formulada De uma maneira Relativamente Singela Não é? O que é o Brasil Que são os brasileiros Duas perguntas Eu diria De dificílima resposta Olhando pra frente Porém, olhando pra frente Eu diria que Algumas constatações Devem ser Sublinhadas A primeira E eu vou me permitir Sublinhar duas Primeira é que O Brasil Não é agrário O Brasil O Brasil é Urbano E metropolitano 80% Da população Brasileira Reside Na malha De cidades Brasileiras 50% Da população Brasileira Reside Em 11 Regiões Metropolitanas Então Em primeiro lugar Eu preciso ter presente Isso Isso não é nem bom Nem mal É uma realidade O Brasil É objetivamente Um país Urbanizado E ao ser urbanizado Uma pergunta Que eu acho Absolutamente Associada E formal E de Complexíssima Resposta Tem que ser formulada Que é o brasileiro Eu não vou falar Da elite brasileira Eu não vou falar Da elite do Ter Do saber E do poder Eu vou falar Perguntar O brasileiro Que não é da elite O brasileiro Brasileirinho Brasileirão O brasileiro Que habita Basicamente Essa malha urbana Que aqui está Esse brasileiro É de Conceituação Muito difícil Porque ele não é O proletário clássico Nem viveu A experiência De proletariado clássico Eu quero Recordar a vocês Que no século XIX O pensamento Social Projetava um mundo Onde Os mais Seriam cada vez menos Os menos Seriam cada vez mais Haveria uma Destruição De uma quantidade De enormes De relações sociais Prevaleceria De um lado A tal da Burgesia E do outro lado A tal do proletariado A pergunta Que eu faço É Não é por aí Nós tivemos Um imenso Desenvolvimento Industrial Dizia pouco Que Já foi No Brasil Uma percentagem Muito mais Significativa Da nossa Atividade Porém A incorporação A esse Núcleo Foi relativamente Reduzida E se reduziu Mais Depois E a pergunta Que eu faço É O que é Esse brasileiro Médio É muito Difícil Definir Porém Uma coisa Que eu posso Afirmar Categoricamente É que Esse brasileiro Médio É Um personagem Que tem Pelo menos Duas dimensões Associadas Aparentemente Contraditórias Ele Para Sobreviver Ele é Imensamente Criativo Por quê? Porque ele Sobrevive De uma sociedade Cujo Elite Não Formulou Um projeto Inclusivo Porém Ele Ao se Incorporar Num processo Que se Desprendeu Do campo E foi Para a cidade E foi Para a metrópole Ele foi Para Objetivamente Melhorar De condição De vida Porém Ele saiu De uma economia De autoconsumo E Embarcou De uma economia Mercantil Onde Terreno Monetário É essencial Para sobreviver Então O que é que Está aí Está Sobreviver Nesse espaço Obter Terreno Monetário Nesse espaço Mas não é Vendendo Trabalho Na fórmula Clássica Imaginada No século XIX É Servirando Se vocês me permitem Usar uma expressão Que não tem precisão Nenhuma Este brasileiro Tem alguma coisa Muito 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 Próxima Do perfil Do chamado Cheiroburguês Ele tem que Ser empresário De si próprio O que é que É o dono De uma Caminhonetezinha Que pipoca Se não Empresário De si próprio E o que é que É O vendedor De Como é que Gelado Não é gelado É Isso Sacolé Sacolé O que é que É o vendedor De sacolé É uma organização Para competir Com o McDonald's Ou é o indivíduo Que faz em casa O que vende Na praia Um dia de calor Senhores Se procurarem Olhar O nosso povo Descobrirão Que a imensa Maioria Sobrevive com Expedientes Variadíssimos Eu vou tomar A indústria Automobilística Com poder Partido E lembrar Vocês Os metalúrgicos São Vanguarda Social Do povão Porém E o que são Os Guardadores De carro O que são Os Comerciantes De carro De segunda mão O que são Na extremidade Final Desse processo Os artesãos Que mantêm A frota Vivendo Qual é a idade média De um caminhão De carga No Brasil Se a informação Que eu tenho Que dá 18 anos Já pararam De fabricar As peças Porém Na oficina De beira De estrada Um artesão Extremamente hábil Refaz a peça E um livro Pitagui Gelataria Mantém A forma Funcionante Então Não é carro De segunda mão É carro De terceira De quarta De quinta mão Se vocês Começarem a acompanhar A trajetória De uma Kombi Vão descobrir Que no final Da linha Ela pode ser O galinhedo Não estou exagerando Não Eu já vi Kombi virar galinhedo O que eu quero dizer A vocês É chamar a atenção Para o seguinte Nós tivemos O desenvolvimento Do metalurgia E ao mesmo tempo O que? A metamorfose Da Kombi E o galinhedo Nós terminamos Dois procedimentos Um procedimento Que é O neo-artesanato Individualizado E individualista Com a projeção Da economia global Industrial Metalmecânica As duas coisas Onde é que está A maioria das pessoas? Eu tenho absoluta certeza Que tem muito mais gente Trabalhando Com a segunda Terceira Quarta Quinta Sexta mão Da frota de automóveis Que num núcleo Proletário De vanguarda Ligado A metodologia De ponte Dizer que o brasileiro É proletário Não é Dizer que ele é Pré-proletário É Lançar mão De um jogo Que não leva Para lugar nenhum É produzido Na periferia do mundo Em condições Extremamente especiais Nós temos um povo Que é admirável Que consegue ao mesmo tempo Conservar tudo Que sabe E ao mesmo tempo Estar aberto A qualquer oportunidade De sobrevivência Esse povão Brasileiro É o personagem Que nos desafia Qual é o protagonismo Possível Para ele Esse povão Eu começaria Dizendo que existem Alguns conceitos Fundamentais Para ele O primeiro E mais elementário É o lugar O que é que é o lugar? O que é o lugar? O lugar é onde? Eu conheço todo mundo E todo mundo me conhece Quem já trabalhou Com qualquer processo eleitoral Sabe Como essa frase É Chave Ele está dizendo o seguinte Ali Naquele lugar Eu tenho minha carteira de identidade Todo mundo me conhece Esse lugar Pode ser um minúsculo Pedacinho Do recorte metropolitano Ou pode ser o Brasil Como um todo Eu diria que Está O afeto Do brasileiro Espontaneamente Ser Nacional Mas E essa dimensão É a dimensão Que tem que ser Sublinhada Por quê? Porque a variedade Dos protagonistas É espantosa Senhores Nós temos que nos colocar Como perrudo Qual é o Brasil De referência Qual é o Brasil Que nós olhamos Para a frente Qual é o Brasil Que nós queremos construir E eu gostaria De sublinhar Se me derem mais um minuto E eu sublinhar Dizendo o seguinte A nova república Acabou Minha gente Qual é a república Que nós queremos Para o Brasil É a república Que é capaz De dar protagonismo A essa Espetacular Massa popular Que o Brasil Formou E que está Nas cidades E está Nas metrópoles Eu vou dizer Uma coisa Que pode parecer Uma heresia Discurso regional Não nos leva A lugar nenhum O discurso Fundamental É perguntar o seguinte Qual é o objeto De desejo Que deve ser colocado Em evidência Eu acho Só tem um Possível Casa Por que Casa própria A imensa maioria Da população Que se transferiu Para a cidade Tem ou não Esteja ou não Pagando prestação De automóvel Esteja ou não Pagando prestação De liquidificador De Eu chamo Prisioneiro Da Casa Bahia Qualquer um Quer ter A casa própria Chave Para esse Brasil Que já colocou 80% De sua população Dentro das cidades É colocar Com clareza Este objetivo E quero dizer A vocês Que este objetivo Permite Reindustrializar Por uma razão Singela É uma cadeia Produtiva Que começa No lugar Com areia Com pedra Com acabamentos Feitos por profissionais Que estão no lugar Até o que? Até Cimento Ferro de construção Produtos cerâmicos Que são nacionais É uma cadeia Que é Raídla nacional E que tem Uma dupla dimensão Uma cara Que é Claramente Capitalista Que é a indústria Da construção civil E uma outra Cara que é Claramente popular Que é o mutilão E que é A cooperação popular Eu acho Que dar força A ideia Da casa própria E dar força A ideia Da mobilização Em torno Dessa imensa Potencialidade Que é o nosso Povo construído Suas residências Daria para nós Um pé Para começar A discutir A série O projeto nacional Muito obrigado Nós vamos agora Inaugurar uma série De falas Dos representantes Da sociedade civil E de parlamentares Começando Pelo Valdeque Carneiro Que tem um compromisso Se precisa se retirar Ele tem dois minutos Para apresentar A fala dele Obrigado Bom pessoal Boa noite Rapidamente Para honrar Meus dois minutos Eu queria em primeiro lugar Cumprimentar Os organizadores Desse movimento Desse evento E os formuladores Desse documento Que o Póstimo Apresentou aqui Rapidamente Com a Laura Nas suas cinco Principais diretrizes Quero saudar Muito enfaticamente O pessoal Da comunidade do Imbuí Que está aqui Que o exército brasileiro Está arbitrariamente Tentando expulsar Do bairro de Jurujuba Niterói Uma saudação Toda a nossa Solidariedade Quero Quero cumprimentar Grandes companheiros Que estão aqui Nas figuras Da Inês Pandeló E de Robson Leite Deputados que fazem falta Na Assembleia Legislativa Eu queria muito rapidamente Pessoal Dizer o seguinte O campo progressista Ganhou as eleições Em 2014 Nós ganhamos as eleições Foi apertado Mas nós ganhamos Não pode Dilma agora Ser levado a governar Com a agenda derrotada Com a agenda da direita Uma agenda recessiva Uma agenda Que é sócia da crise E uma agenda Que promove Um ajuste de contas Que só afeta As rendas do trabalho Sem atingir O grande capital Sem atingir As grandes fortunas Por exemplo Portanto Quero dizer aqui o seguinte Que para fazer enfrentamento Ao golpismo Que está em pauta Para fazer enfrentamento A agenda conservadora Que o Congresso Nacional Sobretudo a Câmara Tenta otorgar A sociedade brasileira Aliás conservadora É pouco Jandira Esse adjetivo É insuficiente É uma agenda reacionária É uma agenda obscurantista Para fazer enfrentamento Portanto Ao golpismo E a essa agenda É preciso que a gente consiga Coesionar A classe trabalhadora Só que para isso É indispensável Mudar a política econômica De modo a assegurar E a garantir Os grandes pilares Da esquerda Que tem governado o Brasil Que pilares são esses? O emprego O emprego O combate Às desigualdades Regionais e sociais E a mobilidade social Que conseguiu fazer Com que dezenas de milhões De pessoas Nesse país Saíssem da miséria E fossem integrar Não apenas o mercado de consumo Mas fossem integrar A cidadania Portanto Esse documento Ajuda muito Poshman Laura Ajuda muito A caminhar nessa direção A saída do Brasil É pela esquerda Um grande abraço Obrigado Ainda continuando Na turma dos dois minutos Nosso vereador Remar Dois minutinhos Quero cumprimentar A todos E cumprimentando Aqui a mesa Dizer da minha Da minha satisfação De tomar conhecimento Desse documento Em dois volumes E cumprimentar A todos e todas Que aqui estão Homens e mulheres Que tem militado Na rua E que talvez Tenham Nos seus corações E nas suas Vontades O desejo E que não prejudicam Se já haviam sido Prejudicados Há tanto tempo Que a gente começou A resgatar E trazer para a cidadania E aí é responsabilidade nossa Discutir com a cidadania Discutir com nossos pares Discutir em todos os espaços Como é que nós Como é que nós não podemos permitir Como é que nós fazemos Para não permitir Que de fato A justiça e a democracia Sejam sequestradas Acho que essa É uma luta Que nós não podemos perder de vista Em todos os espaços Que a gente está vivendo Um abraço para todo mundo É impressionante a disciplina Dessa mesa É impressionante Agora eu vou Eu vou tentar me desculpar Porque Me assopraram aqui O nome da Marina E agora eu vou falar certinho Nossa Nossa coordenadora Você é coordenadora? Nossa coordenadora Da direção nacional Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Marina Santos Obrigada Porque Marina Silva Ninguém merece Boa noite Companheiros Aqui da mesa E companheiras Companheiros e companheiras Que estão todos presentes Mais que nada Fazer uma saudação Trazer um abraço Grande e forte Em nome da direção nacional Do MST E de toda a nossa militância Também Que está pelo Brasil inteiro Também em busca Incluído nesses últimos tempos Desse debate E da construção Da frente Então eu queria Só colocar assim Que eu acho Três Sentidos Que são Relevantes Ou importantes Nesse momento Que nós estamos Reunidos aqui Hoje Nesse momento Que nós estamos Pelo Brasil inteiro Em torno Da construção Desse documento Mas também Da construção Desse movimento Conjunto Conjunto Um que eu acho Que ele tem que Reverter Em ações Políticas Que não seja Só de debate Só de um documento Mas que isso Transforme de fato Em ações Políticas Um segundo Que tudo isso Também seja Em função De nós Podermos Fazer ações E Em defesa Dos direitos Do povo Para a gente Não deixar De nenhuma forma Que o direito Do povo Trabalhador Seja Da cidade Ou do campo Seja Caçado Entre aspas E terceiro Eu acho Que é uma questão Muito importante Que esse momento Esse debate Esse documento E essa frente Possa nos ajudar Em torno Da unidade Da unidade Na unidade Dentro da diversidade Na unidade Nas diferenças Com todas as diferenças Que nós temos Mas Isso eu acho Que vai ser O principal Digamos assim Se a gente Conseguir Trilhar Um caminho Junto Para Um futuro Não tão longe Então Uma unidade Em torno Dos movimentos Sociais E populares Dos sindicatos De todos os movimentos Enfim Dos partidos Políticos Mas que a gente Tenha de fato Como prioridade As lutas E as ações Do povo Um grande abraço Para todos Obrigada Obrigado querida E desculpe Mais uma vez Nós vamos ouvir Agora o economista Presidente do sindicato Do conselho regional Luterbach José Antônio José Antônio Valente Bom Muito foi Já foi dito Sobre esse documento E o mais importante É o seguinte Ele está pronto Agora O que fazer Esse que é a coisa Mais difícil Esse que é o ato Mais difícil Político E eu olho aqui Para todos vocês Nós somos Mais ou menos Os mesmos Já há algum tempo Né Essa é a nossa atividade Quer dizer Eu vejo Que a maior Contribuição Desse documento Agora É que ele é O nosso norte Pois é que há muito tempo Nós não temos É o norte Para trabalhar E ele vai ser o norte Eu vim ontem Eu e o Pascoto Viemos ontem Do encontro De colombistas Na América Latina No Caribe No Panamá E eu olhava Se o público Estava lá Empresário Estudantes Intelectuais Pessoal da academia Empresários Pessoal das organizações sociais Enfim Eu olhava assim E me lembrei Sabe de que Professor Daquele romance Do Gabriel Garcia Marques O 100 anos de solidão Todo mundo perdido Sem norte Quer dizer É parecido Com o que está acontecendo No Brasil Quer dizer É a coisa mesmo Quer dizer Eu acho Que além de a gente Trabalhar esse documento Aqui no país Uma ideia Que eu tive lá Que eu dei lá E eu vim aqui Conversar com vocês Sobre isso É talvez No segundo semestre A gente faça um seminário Aqui no Rio de Janeiro Chamando os pessoal Latino-Americano Para vir para cá Para quem sabe Aderir A um documento Não é esse documento Mas é a linha Desse documento Para que toda a América Latina Tenha o norte Também para trabalhar Todo mundo junto Quem está precisando Agora de união É que isso Que vai fazer Que a gente Enfrente Essa dificuldade Que nós temos pela frente Muito obrigado Um jovem Que é a nossa esperança Que nós precisamos Mais precisamos É de jovens E ele além de ser Um jovem E ser a nossa esperança Ele representa aqui Os movimentos Mais Mais batalhadores Atualmente no Brasil Que é o MTST Então mesmo antes dele falar Eu queria Pedir a vocês todos Uma homenagem A esse extraordinário movimento Que é muito jovem também Uma extraordinária salva de palmas E precisamos contar Com a participação do MTST Do MST Da CUT De todas as sindicais De todos os sindicatos Para que esse documento Se torne Uma viabilidade Para o desenvolvimento Do Brasil Vitor é contigo Bom Depois dessa né Primeiro agradecer Agradecer a todos Senador Lindbergh Jandira Pelo convite aqui Para o MTST Fazer essa saudação E registrar aqui Nosso plano acordo Não só com a pauta Que a gente está Que a gente está Trabalhando aqui Mas com a fala Do professor Alessa E com a fala da Marina A gente O MTST Tem atuado Nesses poucos 18 anos De movimento Sempre fazendo Um enfrentamento Proativo Então Assim como o MTST Fazia E faz Nós Pegamos os direitos Do povo E agimos Proativamente Por eles Diferente do trabalho Que o senador Que o deputado Adi Que o deputado Jandira Estão fazendo hoje em dia Que é Segurar os nossos direitos Que estão sendo Tão duramente atacados Então O que a gente está Tem que colocar agora Nessa conjuntura Que a gente está vivendo É primeiro O franco e pleno apoio A resistência Aos ataques de direitos Que estão acontecendo O que o Valdeque Chamou de jornada reacionária Que está acontecendo No país De fato Está chegando Todos os dias Em todas as periferias urbanas Em todos os grandes centros E Enfim Hoje Brasília Governada pelo PSB É importante fazer Essa denúncia Que agora Foi feito Um despejo Violento Teve morte No despejo Em Brasília Hoje Lá no Sol Nascente Uma coisa Pavorosa Assim Que a gente Antes achava Que só o PSDB Fazia Mas agora A gente está vendo Que não é só Então Essa jornada De retiradas De direitos Tem acontecido O tempo inteiro E Entrando no tema Da economia Que a gente colocou Aqui É importante Que a gente Rompa Com o ciclo De políticas Recessivas Mas que a gente Passe A fazer Não só Políticas Anticíclicas Porque O Minha Casa Minha Vida E aí Concordando com o professor Alessa O que a gente Precisa fazer mesmo É garantir casa Para o povo E é isso que a gente Tenta humildemente fazer Organizar muita gente Para conseguir A casa própria A casa digna Mas o Minha Casa Minha Vida Quando foi feito E ele não foi feito Com a participação Dos movimentos sociais Não foi feito Com a participação De gente Como quem está sentado Aqui Quem está sentado Nesse auditório O programa Tinha sido feito Naquela época Para salvar as empreiteiras E é isso que fez Com que Depois de 2009 Mais de um milhão De casas construídas O déficit habitacional brasileiro Não só Não se manteve igual Como aumentou Então A política foi feita Não para garantir direitos A política foi feita Para salvar mercado Para salvar empreiteiro Para salvar banqueiro O que a gente quer agora É romper com esse ciclo E a gente tem uma certeza E aí É a hora em que a gente Concorda com a Marina E que a gente Para esse documento Se tornar realidade Para ele se materializar Como disse o Márcio Póstomo No início É um grande ciclo De mobilizações Mobilizações Como a que aconteceu Ontem em São Paulo Unitária Entre a CUT A UNE O MST A UJS A juventude do PT Todos os movimentos Contra o fechamento De escolas Como aconteceu em São Paulo E seguindo uma jornada E a CUT A CUT A CUT Tudo isso Juntos Nós da CUT Estamos na luta Para não Para não redução Fiscais Impostos Impostos pelo Levi Vamos também Ato de última hora O Fórum 21 Não vou nominar Não vou nominar Os membros da mesa Mas dizer que Estamos passando Uma quadra Muito difícil Na vida Brasileira Na história Do nosso país Estamos Sendo empurrados Para um beco E as forças políticas Que nos empurram Querem que fiquemos Nesse beco E sem saída Caracterizando eu A partir daí A importância Desse encontro A falência Clara Do capitalismo Mundial Nos obriga A assumir a compreensão Que é necessário Negar As leis Do mercado Mas sabendo Que elas Elas são Impostas Exatamente Por aqueles Que nos empurram Para o beco Como é possível Construir Uma saída Para a construção Do socialismo A partir Da submissão As leis De mercado Não é simples É preciso Construir Uma força Política Contrária Capaz De Encontrar Uma outra Alternativa Esse documento Que hoje Está sendo Para Para o necessário Debate Tem esse propósito Mas Construir um documento Apresentando Alternativa Talvez Seja um pouco Menos Complicado Do que Unir As forças Políticas No nosso País Que ainda Podemos chamar De esquerda E para que isto Seja construído É preciso Que sejamos Trantes Entre nós Mesmos Que procuremos Deixar De nos acusar De nos recriminar E que possamos Encontrar A verdadeira Unidade Eu olho aqui E Vejo O Carlos Lessa Com cabelo branco O senador Roberto Requião Com cabelo branco Lindbergh Ficando com cabelo branco Roberto Amaral Aqui sem cabelo E os que restam Estão branco A complexidade é muito grande Porque nós não podemos Deixar de compreender Que não é possível Permitir Que o governo Dilma Sangre Até o seu último ano Precisamos Unir as nossas forças Para impor Um outro caminho Porque eu sei Que aqueles que lutaram Sinceramente E continuam lutando Para que o povo brasileiro Experimentasse Uma outra realidade Sabem que não temos tempo Eu venho aqui Dizer a todos Há a disposição E eu me integro Nessa disposição Para debater esse documento E simultaneamente Unir todos os esforços Sem críticas irresponsáveis Mas que possamos compreender Que se houve erros Da parte majoritária da esquerda Esses erros não foram deliberados Vamos juntos É uma luta grande Salve o povo brasileiro Roberto Amaral Da Frente Brasil Popular Um homem que carrega Uma grande parte da história do Brasil Em seus ombros Por favor, Roberto Você quis dizer com isso Que eu sou velho Você é experiente Eu vou ser rápido Porque me disseram Que eu tenho apenas 13 minutos É muito pouco Para que a gente pretendia falar Eu falo Eu cheguei a essa casa Me sentindo muito mal E acho Eu transmito um pouco Do sentido A nossa média Angústia que nós estamos Vivendo Nas últimas horas É impossível Eu começar Qualquer consideração Eu vou tentar Minha ter os três minutos Sem ter presente Os últimos fatos Os últimos fatos Que Que mostram a falência Da nossa política A tragédia da economia Tem atrás de si A tragédia da nossa economia Para a qual Esse programa Esse trabalho Mudar Para sair da crise É uma luz Mas nós temos Atrás de nós A miséria da política A falência Do sistema de partidos E a tragédia Dos nossos partidos E a tragédia Do setor Me desculpe Eu tenho que fazer crítica A tragédia De um setor Da esquerda brasileira Um setor ponderável Da esquerda brasileira Que renunciou A ética da esquerda Que renunciou A ética socialista Que tendo como base Da sua ascensão As forças populares Preferiam A negociação por cima As negociações Chamadas prussianas O acordo por cima O acordo com o grande capital Está o resultado Não há possibilidade De conciliação Com a direita Não há possibilidade De conciliação Com a classe dominante Getúlio tentou isso E não deu certo Lula tentou E não deu certo Lula está tentando E não vai dar certo Nós estamos enfrentando Está sendo construído Contra nós Mas com a ajuda Da nossa omissão Em alguns momentos Da nossa inapetência Em alguns momentos Do nosso recuo Em alguns momentos Nós estamos enfrentando Neste país Uma quadra Que talvez Só tenha assimilar Nos anos 30 O avanço De uma direita Proto-fascista Que está nas ruas Que está no congresso Reescrevendo A constituinte Um congresso Que é dirigido Eduardo Cunha E Eduardo Cunha É o presidente Da Câmara Dos deputados Mas o líder Do nosso governo No Senado É Ducídio Amaral Temos que fazer Esse tipo de autocrítica Ducídio Não foi descoberto Hoje A história dele É longa Ele vem do governo Do FHC Os desmandos dele Vem de lá Já da Petrobras Ao tempo de FHC Ele era Uma sécula Era associado Do Severo Todo mundo Sabe disso Mas eu quero Falar sobre a frente Eu quero Falar sobre a frente A frente É exatamente Em face Dessas duas Grandes ameaças A ameaça Ao mandato Legítimo E condicional Da presidente Dilma Mandato construído Pelas forças populares E forças populares Que vão continuar Apoiando Ainda que ela Governe Para os derrotados Além Desse dever É fundamental Para a democracia Brasileira De preservar O mandato Nós temos Que enfrentar A ameaça Da ascensão Do movimento Da direita Do Brasil Que se manifesta Repito Em todos os segmentos Da nossa sociedade Hoje nós temos O pior congresso Da história Republicana E podemos dizer Em certos partidos Existem mais Existem mais Sexofrações Nem sempre Nem sempre Mais frações Do que militantes A frente A frente Pretende ser ampla No sentido Que ela não pode Ser uma frente De esquerda Para nós Ficarmos a vida inteira Nós falando Conosco E vamos Terminar Mordendo Nosso rabo É uma frente Popular É uma frente Democrática Mas é acima De tudo Uma frente Nacional Nacional Não apenas No sentido Da sua amplitude Mas nacional No sentido Da sua preocupação Com a soberania Do país Que É o preço Da crise É o preço Do combate A crise Sendo destruída Está sendo destruída A empresa Nacional Está sendo destruída A Petrobras Está sendo destruída A indústria Do aço Do Brasil Estou fechando Agora Em Minas O projeto A Petrobras É vender O preço De banana Os seus ativos E nós Passamos a ser Exportador De petróleo bruto Há uma crise Grande nesse país E a crise É fundamentalmente Política E só Há uma resposta E essa resposta Já foi anunciada Nesta mesa É a nossa unidade Não é a unidade Apenas dos nossos partidos Se é que ainda existem É a unidade Do povo brasileiro É a unidade Do movimento social É a unidade Das organizações sociais É fazer Desse encontro Mir encontro Que cada um De nós Saia daqui Com a disposição Da luta E a disposição Da luta Se cimenta Da nossa organização Muito bem Muito bem Muito obrigado Deputado federal Vadir do Moço Companheiras e companheiros É muito Importante Que a gente Esteja aqui hoje É tentando Debater Traçar E executar Rumos Para o nosso país Nós percebemos E é claro que eu não tenho Autoridade intelectual Dos economistas Que estão aqui Estiveram aqui Para falar Tecnicamente Política e econômica Mas Qualquer cidadão Que viva Hoje Aqui no Brasil Sabe Percebe E sente na pele Que essa Política econômica Tem resultado No governo Fraco No governo Sem apoio popular No governo Com Baixíssimos índices De popularidade Porque essa Política econômica Ela é recessiva Ela causa desemprego Ela afasta O povo Da aliança Com o governo Porque ela é Excludente Ela tem Elementos Que seriam Absolutamente Executados Se o governo Fosse do PSDB E às vezes Nós não sabemos Exatamente Quem é que está Governando o país Então o governo Fraco O governo Sem apoio popular Permite Indefeso Que Se esculachem As instituições Um governo Que se preocupa Tão somente Em respeitar As leis Do mercado Acaba Não tendo Força Suficiente Para Defender A lei Maior Que a Constituição As leis Que garantem Direitos E garantias Fundamentais As leis Que Nós Conquistamos A duras Penas E que se Conformaram Na constituição De 1988 Um governo Fraco Assiste Indefeso Assiste Sem reagir Um ministro Supremo Tribunal Federal Falastrão Fascista Partidário Que se Despe Que se despe Da toga Para vestir A roupa De partido Político Esculachar O presidente Lula Esculachar A presidente Dilma Esculachar O governo E fica Acaba 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 Assistindo Impotente Acaba Assistindo Impotente Ao presidente Da Câmara Dos Deputados Comandar A pauta Mais racionária Que já se Que já se Teve Que já se Teve notícia E porque Tem medo De sofrer Impeachment Governo Forte Não tem Medo De sofrer Impeachment Governo Que tem O povo Ao seu lado Não tem Medo De sofrer Impeachment E já Estaria Decidido O destino Do deputado Eduardo Cunha Se o nosso Governo Não fosse Tão Fraco E indefeso E essa Fraqueza Começa Exatamente Nessa Política Econômica Então o que nós Estamos fazendo Aqui hoje É Graças ao esforço Extraordinário Desses companheiros Da Fundação Perseu Abramo De companheiros Como o economista Carlos Lessa E os economistas Democráticos E progressistas Desse país Estão fazendo Nós estamos Transformando Essa intenção A intenção De crescer A intenção De se desenvolver Num documento Que eu espero Que seja Um documento Que todo militante Político Que queira melhores dias Para o nosso país E para o nosso povo Tenha em mãos Que isso aqui Se transforme Efetivamente Num instrumento De convencimento Do nosso governo Que nós não podemos ter À frente Da nossa economia À frente Do Ministério da Fazenda Um ministro Como Levi Isso não dá mais Para aguentar Assim Não dá Assim Quando nós Nos mobilizamos Hoje Para tentar Barrar o impeachment Aliás Um governo Forte Não teria De dar Tanto trabalho Para nós Para impedir Aquele mandato De segurança Não teria Havido necessidade Então o que nós Queremos Estamos aqui Hoje É para que Efetivamente Nós resgatemos Aquilo que foi Construído Sobretudo A partir Do primeiro Governo Do presidente Lula Nós não podemos Deixar esse legado Que é um legado Que tirou Milhões de brasileiros Da miséria Se esvair pelo raio Por conta De uma política Econômica Excludente Antipopular Antinacional Que leva Ao desemprego Leva A instabilidade Social Leva A atenção Social E eu tenho a certeza Que a partir A partir De iniciativas Como essas Que nós estamos Aqui hoje Inaugurando Nós consigamos Sensibilizar Os setores Do nosso governo Para ter claro Que nós não podemos Ter comandando A nossa economia Esses setores Neoliberais Como hoje Acontece Como hoje Infelicita O nosso povo Eu tenho a certeza Que nós vamos Conseguir superar Essa quadra Obrigado A guerreira Jandira Fregali Antes que vocês Continuem a falar Essas coisas Eu vou dar logo Boa noite Para ver Se vocês param Eu quero Eu quero Cumprimentar Todos os Compreendem Dessa ilustre mesa Que hoje Vem ao Rio de Janeiro Alguns de fora Outros que já são Do nosso estado E eu compreendo Que essa Contribuição Vai exigir de nós Uma enorme responsabilidade Acho que esse chamado Aqui já é um chamado A nossa responsabilidade Política Esse documento Que é feito A partir do chamamento Da Fundação Perseu Abramo Ele é uma Importantíssima Contribuição Existem outras Contribuições Mas essa é uma Importantíssima Contribuição Que pode de fato Se consolidar Como um guia Na construção De algo Que é o nosso Principal desafio Todos nós aqui Aplaudimos Quando se fala Na unidade Todos nós aqui Aplaudimos Quando se fala Na tolerância E da adversidade No entanto Eu quero Com muita franqueza Dizer Eu acho que nós aqui Ainda não superamos Algo fundamental Que é unificar Os objetivos E unificar A nossa tática Porque é muito fácil Aplaudir Mas há uma Profunda divisão Ainda entre nós De onde chegar E de como fazer E esse é o nosso Principal desafio É o nosso Principal desafio Esse desafio Nosso Que é a nossa Unidade De construir o caminho E ao mesmo tempo Saber onde queremos chegar Ele é fundamental Porque como disse O professor Lessa Qual é o Brasil Que nós queremos Daqui a 10 20 ou 30 anos E nós não podemos Aqui esquecer Que essa tentativa De agregar De aglutinar Ela vem sendo feita A frente Brasil popular É uma expressão disso E uma expressão importante Que hoje é nacional E circula no Brasil inteiro Outras frentes Vão se construindo E tudo isso por quê? Porque é uma busca De unificar a ação Em torno de uma única agenda E nós não podemos Ter uma agenda De 55 pontos Nós temos que ter Uma agenda Enxuta Para que a gente Possa disputar A narrativa política Com quem nos interessa Não adianta discutir Com determinados setores Que não vão nos ouvir Nós temos que discutir Com a maioria Do povo brasileiro Onde nós militamos Onde nós temos Tribuna para falar E na mídia Que nós possamos alcançar Que são as mídias Inclusive Que nós próprios Construímos Porque o massacre Midiático Que hoje se faz No Brasil É porque não se construa Nada O massacre midiático Hoje de manhã De tarde e noite Ele é absolutamente Seletivo E voltado Para o nosso campo E eu gostaria Que esse debate Que nós estamos fazendo aqui Não abstraísse A política Nós precisamos hoje De muita coragem De muita ousadia Que por mais que tenhamos Limitações e erros Este é o nosso campo Este é o nosso governo Que nós elegemos E nós não podemos Nos intimidar Diante das nossas dificuldades Nesse sentido Eu acho Que de fato Nós temos que contribuir Para que o governo Dê um salto Supere essa agenda Restritiva e recessiva E passe a ter um caminho Construído com todos nós Um caminho que apõe De fato para o desenvolvimento Para o crescimento Para garantir O pacto universalista Das políticas públicas Que observe a questão Dos direitos fundamentais Direitos individuais Direitos humanos Que não permitam O crescimento Do preconceito E da intolerância Que enfrente esse ódio Que nós estamos enfrentando Todo dia Na rua No congresso Nas redes sociais Em todo lugar É saída das mulheres Para a rua É uma grande contribuição Que o movimento feminista Está dando Ao país E nós não podemos Abstrair da política Companheiros Que aquele congresso Que o Amaral Acabou de dizer Que é o mais conservador E é mesmo Aliás Eu sempre digo Quando eu chego Num ambiente desse A sensação que eu tenho Que estou respirando Outro oxigênio Porque o nosso ambiente É muito insalubre O do congresso E eu digo a vocês Com aquele congresso Que nós temos É impossível A Dilma governar Sem uma coalizão Ou nós vamos Abstrair isso E esta coalizão É uma coalizão Atrasada Mas é possível É a que está lá Ela não tem como Governar hoje Sem ter ministério Do PMDB Do PP Do PSD Do BRB Senão ela não vai conseguir Ter uma aprovação Dentro do congresso nacional De qualquer projeto Que seja Não podemos Abstrair isso No entanto No entanto É alguém Afobado aí No entanto No entanto Dizer o seguinte O que determina O que determina O rumo Não é a conformação Da coalizão Mas em torno De que projeto O governo enfrenta Inclusive a sua própria coalizão A coalizão Ela é ampla Mas o núcleo Tem que ser de esquerda Esse deve ser O comando da agenda O Levi Não é o Levi O Levi O Levi é a política Do governo Não adianta tirar o Levi E manter a mesma política Com o Meirelles Por exemplo Isso não é mais momento Para se fazer isso Então Eu não quero Fulanizar A equipe econômica Eu quero dizer Que a política Do governo Está errada Nós estamos enxugando O gelo No ajuste Que nós estamos votando Que a cada Meio ponto Percentual de juros Nós estamos aumentando A dívida pública E eu estou enxugando O gelo Fazendo o ajuste Que nós estamos fazendo lá E ali As votações Do PT Do PC Do B E de todos os partidos Que compõem a base É uma votação Da política Muitas vezes A gente abstrai Determinados conteúdos Para não deixar O governo ser derrotado Por aquela oposição Reacionária Fascista E golpista Que está lá Então A gente não pode Abstrair a política O que nós temos Que fazer É com que Dilma Tenha a mesma coragem Que nós estamos tendo aqui De ultrapassar Essa fase Enfrentar Uma agenda nova Que faça Uma tributação Progressiva De fato Que assuma Diretrizes de fato De reformas estruturantes Porque apesar De toda essa confusão Algumas vitórias Nós tivemos E uma delas Eu quero destacar Foi a derrota Do financiamento Empresarial de campanhas Essa é uma vitória Que nós não podemos Abstrair Foi nossa Foi nossa Contando com o Supremo Tribunal Federal Contando com o veto dela Contando com a posição Do Senado Que por incrível Que pareça Requião e Lindberg O Senado conseguiu Ser mais avançado Que a Câmara Nesse processo A Câmara É de um retrocesso Absurdo E nós ficamos Refém agora De uma coisa A ética Que está no comando Da Câmara De deputados E que tem que sair E neste processo Todo Com o Brasil Eu acho que A maior contribuição Que a gente pode dar Nesse momento É construir uma unidade Tática E uma unidade estratégica Para que a gente Possa enfrentar Uma agenda Para dentro do governo Dilma tem que dialogar mais Tem que ir mais para a rua Tem que falar mais Deixa bater panela Aquelas panelas Nunca tiveram vazias Fale para 199 milhões De brasileiros Mesmo que um milhão Bata essas panelas E nós precisamos Enfrentar essa agenda Com muita unidade política Que é isso Que nós estamos tentando Construir aqui Acho que a contribuição Desse documento É fundamental Acho que todos os partidos Sem contribuição A dar Os partidos existem Ainda vem o Amaral Pelo menos em parte Mas eu diria o seguinte O nosso desafio maior É construir a nossa unidade Nossa unidade aqui De movimento político De ação De ter uma agenda enxuta Mas uma agenda firme E vigorosa De superação Desse momento de ajuste De recessão É fundamental para nós Para que a gente consiga Superar uma crise política Profunda Profunda E aproveito até para fechar O seguinte Nós temos exemplos históricos Aos montes Novembro A gente está comendo 80 anos na NL Que foi uma luta Contra o fascismo No mundo E nós hoje Estamos enfrentando Uma onda fascista Absurda E que nós temos que saber Colocar esses caras No lugar deles No lixo da história E isso a gente só faz Com o movimento social na rua Com a agenda clara Com coragem E com ousadia E puxar o nosso governo Para este campo A esquerda Que é dentro da coalizão Que o governo Só tem um jeito É ter um núcleo De esquerda forte Que puxe o governo Para a esquerda Senão não tem base social Não tem base congressual E aí não se sustenta E nós precisamos sustentar O governo que nós elegemos Que hoje nós não temos Uma alternativa forte Mais à esquerda Do que o que nós elegemos O que nós precisamos É que ela cumpra O programa que a elegeu E esse é o esforço Que nós estamos fazendo Uma saudação do PC do Bem Um abraço Companheiras e companheiros Só para lembrar O documento Para o Brasil justo e democrático Já foi lançado em São Paulo Em Brasília Hoje aqui no Rio de Janeiro Segunda-feira Belo Horizonte Na outra semana Dia 16 Em Porto Alegre Ainda vamos tentar ir Para Salvador e Recife E continuamos O ano que vem Visitando as capitais E esperando Que tenhamos Essa mesma audiência Que temos Que conseguimos Aqui no Rio de Janeiro Eu queria destacar Algumas presenças Rapidamente O companheiro Cláudio Cotija Do Movimento Nacional Campesino E Indígena De Argentina Por favor De pé O Emanuel Cancela Da Federação Nacional Dos Petroleiros Olga Amélia Do Mondecon Meu prezado amigo José Carlos de Assis Onde que está? O Dark Levanta aí Dark O João O Ex-Prefeito O Ex-Prefeito Membro do Faro 21 O Ex-Prefeito Pinto Levanta aí O Ex-Prefeito Pinto O Robson Leite Também do Faro 21 Levanta O Soriano Francisco Soriano Levanta aí Francisco Associação de Engenheiros Da Nossa Petrobras Membro do Faro 21 Rio de Janeiro Mário Augusto Jacobskin Está aí ele Está aí o Mário Mário Sindicato dos Jornalistas E também membro do Faro 21 Grande Mário Lígia Toslande Aê O Orlando de Lombo FNDC Eduardo Novaes Federação das Associações Do Estado do Rio de Janeiro Coelho Edson Munhoz Cout Já está Já está Tem gente Leira Tavares Da Marcha Mundial de Mulheres Companheira Companheira da Minha Amiga Nalu Francisca Da Associação de Mulheres e Cidadania Francisca Da Associação de Mulheres e Cidadania Cláudio União da Moradia Popular Cláudio da União da Moradia Popular Marcelo Marcelo Presidente da CAARG Cadê o Marcelo? A ex-deputada Inês Pandeló A ex-deputada Inês Pandeló O Jacobes que está pedindo Olha aqui É que o Jacobes que pediu e temos que fazer uma nota de repúdio à ação da ABI em relação ao direito de resposta contra essa mídia conservadora que aí está Parabéns, Mário Bom Eu ia te chamar depois para fazer a moção O Jacobes propõe que este plenário assuma uma moção de repúdio contra a atitude da ABI num projeto do senador Requião diga-se de passagem Será que eu esqueci alguém? Pascoto dos Sindicatos Economistas Marcelo Durão MST Lá, Lô minha querida Lúcia Souto Cadê ele? Já foi Que pena Que pena Tá bem Meus amigos Com a palavra o senador Lindbergh Farias Companheiros Eu tenho Pessoal Nós estamos vivendo Não é preciso dizer para vocês O Roberto Amaral aqui falou de angústia Eu diria que a gente tem pouco tempo para corrigir a linha do governo E quando a gente está falando de política econômica esse não é um debate só sobre economia não é um debate para os economistas é um debate sobre os rumos do país um conjunto de políticas públicas e a preocupação que eu tenho que seria ao meu ver Jandira a desmoralização completa de um projeto de esquerda democrático popular nesse país porque o que nós fizemos nesses 12 13 anos foi um grande processo de inclusão social fizemos uma redução do desemprego de 12% era esse número do governo Fernando Henrique Cardoso e no último mês do ano passado do ano passado em dezembro chegamos a um desemprego de 4.3% o menor da história qual é a preocupação agora não podemos ser nós que vamos conduzir a regressão social porque os números são apavorantes desculpem deixa eu falar aqui sobre esses números que me angustia dia a dia tem gente que fala em desemprego entre janeiro e fevereiro de algo em torno de 10% tem gente que fala em desemprego no meio do ano de 11,5% e 12% isso é uma regressão muito rápida em um ano e meio a gente destruiu o que a gente conquistou em 12 anos tem mais tem várias consultorias fazendo estudos aí professor Lessa falando que até 2017 10 milhões de brasileiros que adentraram na classe C cairiam a classe D e é isso nós não podemos fazer fazer um ajuste sujo o que os tucandes o que eles querem é que nós façamos esse jogo sujo esse ajuste para eles assumirem o governo depois em 2018 então quando eu falo Jandir aqui às vezes tem alguma polêmica dizer o seguinte eu estou convencido que a luta contra o golpe contra o impeachment tem que estar associada a luta contra a política econômica porque Roberto Amaral na verdade se nós mantivermos esse rumo só não vê quem não quer a coisa volta com força total no próximo nós não aguentamos um desemprego de 12% são dois tipos de golpes que querem dar um é o impeachment colocar afastar a presidenta o outro é render a presidenta e nós não podemos aceitar que a presidenta se renda nós temos que fazer pressão nós temos pouco tempo volto a dizer por isso aqui é pressão nas ruas é pressão em todos os ambientes possíveis tem gente que às vezes recrimina quando a gente fala dessa política econômica como se a gente só pudesse falar no vídeo nós temos que fazer de tudo pessoal para tentar impor uma mudança nesse rumo porque a preocupação Antônio Carlos aqui é muito grande com as perspectivas esse ministro Joaquim Levy deixa eu falar uma coisa esses planos de austeridade fracassaram no mundo inteiro fracassaram em Portugal na Espanha na Grécia porque fizeram um ajuste tão forte nesses países a economia em recessão acabou diminuindo a arrecadação e a dívida cresceu está acontecendo isso aqui o Levy entrou e com esse samba de um nota só do ajuste fiscal nós tivemos sim no ano passado um déficit um déficit de 6,7% do PIB sabe quanto agora no acumulado de setembro de 12 meses aumentou para 9,5% o déficit aumentou porque a gente colocou a economia em recessão diminuiu a arrecadação e justiça seja feita com os planos de austeridade da Europa lá o Banco Central Europeu tem taxa de juros quase zero a gente está fazendo um ajuste fiscal para o lado e aumentando taxa de juros e aqui entra um outro ponto que eu acho terrível em todo esse debate é a maior blindagem que existe porque o déficit foi de 6,7% do PIB mas o déficit primário foi pequeno de 0,6 6,1% foi só para pagar taxa de juros nós em 2012 pagamos 4,8% do PIB de juros 2013 5,1% 2014 6,1% sabe quanto agora Godofredo 8,9% nós pagamos em 12 meses 510 bilhões de juros para o sistema financeiro sabe qual é o orçamento da saúde 100 bilhões o orçamento da educação menos de 100 bilhões e qual é o discurso deles isso não aparece eles querem o que cortar a Bolsa Família tirar recursos da vinculação obrigatória que são obrigados pela Constituição a serem investidos em educação e saúde então companheiros eu digo isso que nós vivemos uma situação dramática e aí Jandiria porque tem um ponto aqui nós temos que pressionar Dilma com força porque vai ter um momento e eu vou falar aqui se ela se render completamente a essa política vai ter um momento que vai ter dificuldade da gente acompanhando porque sinceramente uma coisa eu não topo eu não topo que a gente conduza a regressão social no país não podemos ser nós aplicar essa política que não tem outro nome pessoal é uma agenda neoliberal que está sendo aplicada sobre o nosso governo então nós temos que ser muito duros nesse debate para tentar pressionar para tentar mudar o rumo e o que a gente fica vendo agora nesse momento é que cresce toda uma agenda neoliberal o PMDB o PMDB o senador requiem aqui que tem sido uma voz naquele congresso nacional fundamental o PMDB lança um documento que é uma agenda radical neoliberal o PSDB vai apresentar o seu agora no discurso de Aécio Neves no dia 8 de dezembro mas eles fizeram reunião de economistas sabe o que é que eles fizeram os economistas do PSDB defenderam nessa crise agora superávit primário superior a 3% do PIB e eles estão dizendo o seguinte o plano nacional de educação foi uma irresponsabilidade e a discussão que eles querem fazer é o seguinte é mexer na constituição para retirar aqueles limites obrigatórios que são investidos em saúde e educação o PSDB está fechando escola em São Paulo eu acho que eles querem fechar escola no país inteiro porque a consequência vai ser isso concretamente e ninguém fala da outra parte que é justamente essa política monetária porque nós temos as maiores taxas de juros do mundo e isso não se explica alguns dizem ah é por causa da inflação que inflação a inflação na verdade é motivada principalmente pelo aumento dos preços administrados energia elétrica gasolina a inflação de demanda está lá embaixo então aumentar a taxa de juros não tem na verdade influência alguma sobre esse processo então companheiros exatamente então companheiros então companheiros a Jandira falou muito bem quando disse fora Levi mas nós não aceitamos o aqui nós não aceitamos também o Meireles a gente sabe o que significa o Meireles nesse contexto então o que eu peço aqui e o Palhares e o Márcio Póstima vieram aqui conversar comigo dizendo o seguinte olha aconteceu o fato que essa semana não foi uma semana fácil da gente realizar esse ato e tem um conjunto de entidades aqui muito expressivo eu acho que é importante daqui a gente tirar algum resultado concreto para que esse movimento também não pare para que esse movimento cresça eu quero aqui dizer Márcio Póstima que os economistas quando construíram esse documento prestaram um grande serviço às lutas sociais também para unificar em cima de um projeto muito claro tem vários pontos mas eu poderia resumir aqui nessa crítica contundente a essa política monetária de juros altos e também há um outro ponto que é que os mais ricos paguem pela essa crise a gente eu encerro aqui dizendo que recentemente o Piketty que escreveu Capital no século XXI teve aqui no Brasil e fez uma denúncia forte que a Receita Federal não divulgava os dados do imposto de renda e quando foi divulgado os dados do imposto de renda ficou tão transparente que os 0,5% mais ricos na verdade praticamente não pagam imposto de renda eles tem uma coisa chamada isenção tributária para distribuição de lucros e dividendos então você que recebe 5 mil reais você paga 27,5% de imposto de renda mas quem recebe 300 mil reais a distribuição de lucros e dividendos paga sabe quanto 0% isso só existe em dois países do mundo no Brasil e na Estônia eu encerro aqui minha fala dizendo companheiros é para escutar o senador Roberto Requião que eu sinceramente eu acho que nós temos pouquíssimo tempo ou a gente aproveita agora que a Dilma conseguiu parar uma tregozinha em cima da questão do impeachment ou nós vamos voltar depois de fevereiro do carnaval com desemprego de mais de 10% crise política volta com força que quando aumenta o desemprego aquilo impacta no Congresso Nacional então eu termino sem uma mensagem otimista porque eu termino compartilhando esse momento de angústia que é nosso lá mas que é de cada militante né que tenta fazer alguma coisa eu tenho pelo menos Roberto Mauro conversado muito com o presidente Lula e ele está consciente principalmente da questão do desemprego se nós não revertermos o rumo nós vamos ficar numa situação política muito mais difícil nós temos que colocar a questão central do país não pode ser ajuste fiscal a questão central do país tem que ser a retomada do crescimento econômico o enfrentamento da recessão e a proteção dos empregos muito obrigado devolvo aqui o microfone ao Palhares companheiros vamos resistir mais alguns minutos importantes que ainda temos algumas mensagens para transmitir quero registrar a presença do Carlos Alves do movimento LGBT Ronaldo só agradecer a presença do pessoal do Nova Iguaçu um abraço valeu com a palavra agora o senador Roberto Requiero uma semana de horror e o horror não foi só produzido pelas gravações das conversas do nosso amigo pessoal senador Delcídio as horríveis conversas que jogam uma pá de cal na possibilidade de recuperação da imagem de uma parte da esquerda brasileira o meu horror foi maior com o leilão das concessões das usinas hidrelétricas feitas pelo governo no Brasil está sinalizado o caminho absoluto da privatização eu concordo em essência com tudo que se disse aqui o fundamental no entanto é analisarmos a realidade para conhecê-la em profundidade e assim poder modificá-la é uma lição antiga do velho barbudo mas eu acho que estamos sendo tolerantes demais com uma série de coisas intoleráveis eu não posso admitir mais que se levante um estandarte de defesa de companheiros que prevaricaram e desmoralizaram a política brasileira não escapa mais ninguém basta um sujeito se apresentar como parlamentar ele já tem a rejeição de pelo menos a metade do público presente e eu não posso acreditar que nós falemos impressão popular quando não damos um ponto de apoio para que essa pressão se realize eu não posso acreditar que a gente consiga conscientizar massas e avançar com o movimento popular do jeito que a esquerda vota no congresso nacional sob o pretexto de que nós temos o governo que temos e outro governo seria pior nós estamos deixando de forma absoluta de ser referência vamos esperar que a Dilma mude então oremos talvez no momento como o padre Vieira como ocorreu com o padre Vieira surja o estalo ela muda com pressão dentro do congresso e fora do congresso nós estamos com uma política dependentista delineada pelo Fernando Henrique em cima das velhas ideias da Cepal aprofundada a cada momento e esta política é reflexo do movimento que existe no mundo inteiro todos falaram de soluções pontuais de medidas que nós temos que tocar temos que formular temos que realizar para a retomada do desenvolvimento econômico o Pocman e o pessoal foi buscar lá uma esperança em mudança a esperança continua a mudança não ocorreu mas nós temos que verificar que esse embate não se dá só no Brasil ele está inserido num quadro maior eu diria que depois da derrota do nazismo na última guerra o estado social se estabeleceu no mundo principalmente na Europa Lessa os direitos sociais os direitos trabalhistas os direitos humanos o respeito aos homossexuais o avanço da da luta das mulheres no mundo inteiro mas recentemente houve uma reação do capital o capital vadio que a bíblia chama de mamon e mamon não é nem deus nem diabo mamon é uma palavra que em hebraico significa exatamente dinheiro o avanço do dinheiro do capital improdutivo dominando a economia e dominando o mundo e o avanço do capital tem significado a precarização do estado o estado deve se transformar no gendarme da sociedade no estado polícia já a economia tem que ser dirigida por técnicos a serviço do capital financeiro não querem mais a pressão política no comando das nações a precarização do estado através da valorização do banco central que se transformará nesse ritmo num único banco central do mundo como temos hoje o banco central europeu tirando a capacidade de administração fiscal e monetária de todos os países está no horizonte próximo a precarização do parlamento os parlamentares são o lixo da política no mundo não é só no Brasil eles não querem mais essa proximidade do parlamentar com a vida concreta das pessoas são os técnicos que tem que dominar esse processo e a dominação do capital se dá através do financiamento de empresas de pessoas jurídicas das campanhas eleitorais não é o PT que está envolvido na corrupção são os parlamentares financiados pelo capital do PT do PMDB do PRP do PT não são mais vinculados a partidos políticos são mandaletes dos interesses dos seus financiadores mandalete eu fui buscar lá no Rio Grande do Sul precarização do parlamento domínio absoluto dos interesses financeiros e precarização do trabalho é o fim das garantias trabalhistas é o ataque a CLT é o livre acordo nos momentos de recessão numa reunião que eu participei outro dia e que o lindo se retirou mais ou menos indignado com a presença súbita do Joaquim Levy ele afirmava o seguinte eu sei que vai doer mas é a única forma de trazermos os capitais do mundo para provocar o desenvolvimento do Brasil é o dependentismo é não se acreditar mais na capacidade empresarial do brasileiro não é só na capacidade financeira é o desprezo pela criatividade do povo tão decantada a cada momento pelo companheiro Carlos Lessa nós estamos num momento dificílimo as propostas colocadas pelo PMDB não são propostas do PMDB elas são propostas de dois ou três economistas consultores vinculados aos bancos contratados para dizer ao Brasil que o PMDB poderia substituir muito bem a presidente Dilma porque ele tem uma proposta que nem a Dilma nem o Levi tiveram coragem de colocar de modo aberto até agora agências reguladoras dentro do Congresso Nacional com mandato e autonomia para analisar as políticas públicas para controlar o endividamento retirando da federação da União do Governo Nacional a possibilidade de realizar políticas fiscais e políticas cambiais e isso tudo está avançando portanto Jandira me perdoa não é apoiando as asneiras que chegam no Congresso Nacional que nós vamos estabelecer uma referência para mobilizar a população na população eu vejo hoje o desânimo o desencanto a baixa estima e uma incapacidade absoluta de mobilização o esforço de mobilização dessa tarde aqui foi fantástico vejam vocês cadeiras vazias no momento em que nós estamos tentando reunir a esquerda progressista do Rio de Janeiro a principal referência dos movimentos populares de oposição na história do Brasil por que que isto acontece porque nós estamos fracos porque nós estamos mantendo uma posição e um governo sob o pretexto de que o que vem é pior nós estamos mantendo o descrédito na nossa própria atividade político hoje é tudo a mesma coisa de vereadora deputada estadual federal senador e administradores da república nós estamos rigorosamente desmoralizados pela ausência de uma proposta que começamos a construir aqui e para que vocês não se enganem eu quero dizer a vocês que eu sou um batalhador pela permanência da Dilma no governo pela garantia da estrutura democrática do país que não pode sofrer um golpe dessa ordem mas a cada dia sou mais cético em razão da possibilidade da presidenta ter um estalo por pressão popular o Levi não é o presidente da república o presidente da república é Dilma Vanna Rousseff que nós elegemos numa luta dura com uma diferença minúscula na contagem final não sei o que está acontecendo não sou psicólogo e os sociólogos como vocês sabem são profetas do fato acontecido esperem que aconteça vamos garantir o espaço democrático mas vamos aumentar a pressão sobre este governo porque o caminho é esse é o reinado de mamão é o capital financeiro se colocando acima do trabalho e do capital produtivo é o capital dos rentistas que não produz um botão a peça de uma máquina que não dão emprego não inovam na tecnologia que estão dominando o mundo e a influência deles no Brasil é absoluta o reflexo está lá no senado as propostas que o Serra coloca a cada dia são velhas propostas que se tenta impor ao Brasil ao longo dos anos surge lá uma agência uma agenda Brasil que incorpora desde a liberdade do jogo dos cassinos e de tudo mais até a supressão absoluta da autonomia do Congresso da autonomia do Executivo e da precarização do trabalho com a eliminação da CLT e os acordos coletivos no processo de recessão não há ajuste fiscal no Brasil é roxo mesmo quando a Grécia começou esse processo em 2010 se não me engano ela tinha um déficit de 104% em 2015 esse déficit foi para 180% é a política que se aplica ao Brasil e é o raio da política que em nome não sei do que acaba o Congresso progressista votando também para garantir o mandato da presidente não consigo entender esta tática não consigo entender essa estratégia democracia garantia do mandato não podemos interromper o processo democrático que avançou no Brasil de forma significativa mas estamos sendo concessivos demais estamos sendo extremamente tolerantes e autotolerantes com o que está acontecendo mais energia vamos aprofundar o conhecimento da situação econômica vamos relacionar esse conhecimento com o que está acontecendo no planeta o Lindbergh levantou aqui a Espanha Portugal a Grécia os países europeus essa crise que se deflaga em cada lugar no mundo o que vocês veem na Ucrânia o que vocês veem na Ásia tudo dentro de um projeto de dominação dos detentores do grande capital o Brasil tem condição sem sombra de dúvida de reagir a tal teoria da dependência não deu certo em lugar algum com outros nomes mas ela está sendo implantada aqui e a nossa tolerância com isso tudo faz o que a gente vem ao Rio de Janeiro com um plenário mais ou menos vazio tentar conversar com vocês mas se a conversa for a da alineência do acordo da tolerância com o que é rigorosa e absolutamente intolerável nós não vamos mobilizar rigorosamente ninguém portanto para virar esse jogo nós temos o caminho conhecimento da realidade econômica esse trabalho feito pelo POCMA outro que algumas bases progressistas do PMDB estão fazendo propostas de curto prazo propostas de mudança de transição mas transição em cima de uma recessão provocada por um arrocho exclusivamente em cima do trabalhador e do trabalho é rigorosamente inaceitável os partidos estão derretendo alguém tem alguma dúvida que o que o Delcídio fez foi apadical em cima da esperança do PT que era a grande esperança da sociedade brasileira eu sou PMDBista mas sempre fui um petrista de coração nas alianças na ação vamos acreditar no que a partir desse momento eu vim de São Paulo hoje de manhã vocês não imaginam quando descobriram que era um parlamentar o que me diziam no avião mas não contra mim o que me deixou surpreso Requião vamos acabar com essa gente e esta gente não é agente do PT não é o PT da esperança não é o PT da base são meia dúzia de pessoas que foram capturadas pela vaidade vocês devem ter assistido aqui aquele filme do advogado do diabo vocês lembram lembram do último do último da última cena em que o diabo captura o advogado vitorioso pela vaidade e diz a vaidade é o meu pecado preferido esse pessoal caiu pela vaidade o trabalho que alguns companheiros nossos amigos pessoais fizeram pelo Brasil com a eleição do Lula com a derrota da direita no tempo em que ela comandava de forma absoluta será sempre considerado pela história eu acredito que eles serão absolvidos pela história mas estão sendo justamente condenados pelos seus atos e pelos fatos pelo que praticaram nós não podemos passar por cima disso é duro é muito difícil você ver quem são como conviveram conosco mas se corromperam muitas vezes pela vaidade foram capturados pelo capital e nós estamos sendo lenientes quando defendemos apenas a manutenção do mandato manutenção para que se essa manutenção faz com que a esquerda brasileira inteira perca a sua caracterização e a sua sua capacidade de se diferenciar na política e na história do Brasil que vai embora este mandato é um o o o o o Legenda por Sônia Ruberti